Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda aqui, eu gostaria de trazer pra vocês aqui uma pergunta sobre qual tipo de assunto você gostaria de ver no meu canal no YouTube? Qual é o tipo de tema? Por exemplo, eu deixei lá três perguntas. Seria mentalidade empreendedora, seria dicas para iniciantes e também estilo de vida. E eu coloquei uma outra enquete lá, que seria outros assuntos. Desculpa aí o barulho que está aí fora, porque eu queria gravar em um lugar mais claro, com uma luz natural, para não ficar gravando somente dentro do meu estúdio. Então eu gostaria de mostrar para vocês que eu também estou interessado no que vocês querem saber sobre marketing digital. Se vocês não puderem me ajudar nessa parte de responder a enquete que eu deixei lá na comunidade do canal no YouTube, mas também se vocês quiserem deixar nesse vídeo aqui abaixo também, eu quero saber sobre esses assuntos, você poderia falar mais sobre isso? Porque assim, eu vou estar mais próximos de você, tá? Outra coisa também, eu estou trazendo, não sei se vocês verificaram aí também, estão assistindo meus vídeos, eu estou trazendo pessoas conhecidas dentro do marketing digital, também pessoas desconhecidas também, pessoas que estão iniciando e teve sucesso dentro do marketing digital, dentro do empreendedorismo digital. Então eu quero passar também para vocês que existem outras pessoas além de mim, que trabalham com o marketing digital e tiveram sucesso. Não somente pessoas conhecidas que eu estou trazendo, mas também pessoas normais, pessoas como eu e você. Eu sou uma pessoa normal, eu me considero uma pessoa normal, como você também. Eu já me vi do outro lado da tela, como você está me vendo agora. Então é possível você também conquistar a sua liberdade financeira e também trabalhar com marketing digital dentro da sua casa. Às vezes você queira também ficar viajando, não sei qual é o seu estilo de vida que você gostaria de ter, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar suas ideias, seus temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Lembrando também, curta o vídeo aqui também pessoal, para vocês estarem ajudando a comunidade. Assim você vai estar dando também conhecimento a outras pessoas que queiram também trabalhar com marketing digital. E assim você vai estar compartilhando e fortalecendo a nossa comunidade. E assim eu também vou estar trazendo mais conteúdos para você. Assim eu vou ver que pessoas estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo. E também se você é a primeira vez que está assistindo aqui o canal, você pode também estar se inscrevendo nele. Porque assim eu estou postando constantemente assuntos como marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo, negócios online em geral, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que vocês possam estar compartilhando também quais são os tipos de temas, tá ok? Então um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau.